Olá, meus amores! Estamos juntos nesse projeto novo, chegando junto com vocês, preparação aí para a primeira fase da OAB, comigo, professora Raquel Bueno, na matéria de Direito Civil, é isso mesmo. Só que aí eu vou pegar um pedaço dessa matéria de Direito Civil e nós vamos aqui elencar os pontos mais importantes e aí, a partir de uma estatística, aquilo que mais tem caído nas provas aí da banca FGV na parte de Direito Civil, tá? Para a OAB. Então, olha como vamos começar aqui. Basicamente, eu coloquei aqui, eu separei a minha parte em posse, direitos reais, responsabilidade civil, família e sucessões, certo? Então, quais são os pontos mais importantes? Eu coloquei aqui para vocês, dentro do direito das coisas, nós temos o estudo da posse, Então, a gente já sabe que posse é um direito, tá? É uma realidade fática, mas é um direito, é o interesse juridicamente tutelado, recebe amparo e proteção do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Detalhe importante, quanto à posse, à teoria aplicada é a teoria objetiva de Erin, ok? Então, aqui a gente não tem a apreciação do ânimos domine, algo defendido aí pelo professor Savini. Então, a nossa teoria é a teoria objetiva. Possuidor é aquela pessoa que pode exercer em seu próprio nome, qualquer das prerrogativas de proprietário, quais sejam, usar, gozar, dispor, reaver, a coisa, de quem quer que injustamente a possua ou detenha, certo? Então, nesse contexto aqui, o artigo 1198, falando sobre a teoria objetiva da posse, posteriormente, as hipóteses legais de detenção, que se encontra no artigo 1198 e 1208 do Código Civil, então lembrem-se, nas hipóteses legais de detenção, detenção é o quê? A ausência de posse. Quando é que você tem detenção? O velho caso do caseiro, ok? Então, a detenção seria o quê? A detenção é a ausência de posse. O caso do caseiro, previsto aí que é o fâmulo da posse, artigo 1198, ele diz que o detentor, nesse caso específico, é uma pessoa que exerce posse em nome de outrem, numa relação de subordinação, numa relação de dependência, no cumprimento de ordens. Então, seria o velho típico caso do caseiro. Ele não tem posse, ele tem apenas e tão somente detenção, tá? Agora, o artigo 1208, ele traz outras hipóteses legais de detenção, quais sejam, atos violentos ou clandestinos, enquanto não cessar a violência ou clandestinidade, não induz posse. Além disso, tá? Atos violentos e clandestinos, atos de mera permissão, atos de mera tolerância. Quando a gente fala também em relação aos bens públicos, regra geral, você não tem posse. É claro que existem aqueles programas, aquelas políticas públicas de concessão de uso, mas quando a gente se refere a bens públicos, normalmente, né, a gente afirma que não há posse. Mas lembrando aí que o STJ permitiu que haja a possibilidade jurídica do pedido de proteção possessória entre particulares envolvendo área pública, tá? Inclusive, nós temos súmulas sobre essas matérias no STJ, tá? São súmulas recentes do ano passado, que relacionam-se da seguinte maneira. Quando a pessoa invade uma área pública, tá? Essa situação da pessoa não autoriza ela a pedir indenização por benfeitorias e acessões em relação ao poder público, tá? E a outra diz que nesses conflitos possessórios envolvendo áreas públicas entre particulares, é permitida a intervenção do órgão da fazenda pública, né, nessas demandas, porque aí há o interesse jurídico, né, público, na verdade, há o interesse público, tá? Então, vamos ficar de olho nisso. Ó, dentro de classificação da posse, nós temos a posse direta, a indireta, a com posse. Então, quando você, por exemplo, dá um bem-usufruto, quando você dá um bem-arrendamento, você aluga um bem, a pessoa que é a dona mantém-se na posse indireta. Olha, aquele sujeito que está na coisa propriamente dita, ele tem posse direta. Então, essa posse direta e indireta, elas se complementam, tá? Elas têm a sua autonomia, a sua independência, mas elas se complementam, tá? Então, na verdade, um possuidor direto pode defender a sua posse contra o indireto e vice-versa. Então, toda vez que a gente imagina a seguinte situação, dois ou mais sujeitos exercendo posses diferentes ao mesmo tempo sobre a mesma coisa, isso é o desmembramento ou desdobramento da posse, também conhecido aqui nesse instituto como posses paralelas ou múltiplas. Então, é posse direta e indireta. Agora, se você tem duas ou mais pessoas exercendo o mesmo tipo de posse, ao mesmo tempo, sobre a mesma coisa indivisa ou indivisível, aí nós já estamos diante do fenômeno da com posse, certinho? O que mais? Lembra também que dentro da classificação da posse, nós temos uma classificação quanto à forma com que a posse é adquirida. Então, você tem aí quanto aos vícios objetivos e quanto aos vícios subjetivos da posse. Quanto aos vícios objetivos, a minha posse pode ser justa ou injusta. A posse injusta é aquela obtida de forma precária, violenta ou clandestina. Então, falou em precariedade, abuso de confiança, clandestinidade, aquela posse obtida às ocultas, às escondidas, tentando ali abafar a publicidade da posse ou por meios violentos, ela é uma posse injusta. Se não tem vício, ela é uma posse justa. Agora, se eu adquiro a posse sabendo que ela é viciada, ou tendo meios de saber, a minha posse é de má fé. Agora, se eu ignoro os vícios que maculam a minha posse, não tenho como saber, dentro de uma perspectiva do homem médio, dentro da diligência mínima razoável esperada, então o sujeito é um possuidor de boa fé. Saber se o sujeito está de boa fé ou de má fé é importante para fins de quê, gente? Para fins dos efeitos da posse. Então, nessa parte aqui dos efeitos da posse, quanto aos frutos, benfeitorias, responsabilidade e proteção possessória. Raquel, qual a dica que você dá? Em relação às benfeitorias, em relação à proteção possessória. Saber se a posse é de boa fé ou de má fé interfere diretamente nesse ponto aqui, efeitos da posse. Por quê? Por exemplo, benfeitorias. A gente lembra daquela classificação básica das benfeitorias quanto à sua essencialidade ou quanto à sua finalidade. As benfeitorias podem ser necessárias, elas podem ser úteis e voluptuárias. Quando a pessoa está de boa fé, ela tem direito a ser indenizada pelas benfeitorias úteis e necessárias. Tem também direito de levantar as voluptuárias, se não comprometer a coisa principal. E esse valor indenizatório vai considerar o valor mais alto, normalmente o valor atual, não é o valor de custo. Então, percebam, uma coisa importantíssima. Possuidor de boa fé, ele vai ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias. Tem direito de levantamento das voluptuárias, certo? E tem direito de reter a coisa, direito de retenção, até receber o valor da indenização, ok? Agora, o possuidor de má fé, ele só tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. Ele não tem direitas úteis, ele não tem direito de levantar as voluptuárias. O valor, normalmente, que vai ser pago é o valor da época. Quem vai escolher aqui é o reivindicante da coisa, tá? O real, titular e interessado. Então, má fé, só tem direito às benfeitorias necessárias. Não tem direito de reter a coisa até ser indenizado. Então, direito de retenção só para o possuidor de boa fé, certo? Então, essa parte das benfeitorias, um ponto que eu chamo muita atenção, que já caiu em provas anteriores. É preciso também que no momento de restituir a coisa, as benfeitorias ainda existam. Porque se eu fiz benfeitorias há muitos anos e elas já nem existem mais, não há que se falar em indenização. Certinho? Outra coisa, proteção possessória. Em relação aos frutos, o possuidor de boa fé, ele tem direito aos frutos percebidos, aos frutos colhidos. Então, esse possuidor de boa fé, ele vai ter que prestar contas, né? Dos frutos que estão pendentes ainda, dos que foram colhidos prematuramente, mas vai ter direito a ser indenizado pelas despesas de produção e custeio. Já o possuidor de má fé, ele vai ter que prestar contas de todos os frutos, os colhidos, os pendentes, os colhidos por antecipação, os percepiendos que se perderam por sua culpa, tá? Então, o possuidor de má fé, em relação aos frutos, ele só tem um direito, a ser indenizado pelas despesas de produção e custeio, tá? Nessa parte de proteção possessória, eu destaco que, ou eu faço uma defesa extrajudicial da posse, então, assim que eu tomo ciência da agressão à minha posse, eu posso praticar um ato de autotutela, o desforço imediato, naquelas situações de esbulho, ou a legítima defesa da posse, nos casos de turbação. Mas a minha reação, ela tem que ser imediata. Isso está previsto no artigo 1210 do Código Civil, tá? Então, ou eu, né, tenho ciência e promovo uma reação imediata para tentar afastar a agressão à minha posse, e aí eu pratico a autotutela, tem que ser imediato, tem que ser proporcional. Então, aí você fala de legítima defesa da posse ou o desforço imediato. Se eu prefiro ir para o âmbito judicial, nós temos as ações possessórias típicas. Então, se o sujeito sofre um esbulho, ele perdeu a posse, ele tem direito a ser reintegrado na posse. Se ele está sofrendo apenas um ato de turbação, ele tem direito a ser mantido na posse. Agora, se o caso envolve uma ameaça, um justo receio de ser molestado na sua posse, de ser turbado, de ser esbulhado, se é apenas a ameaça, então a ação cabível é a de interdito proibitório. Certo? Para a gente fechar a posse, não esquecer que há uma diferença entre juízo possessório e juízo petitório. Isso aqui é aprofundado mais na esfera processual. Então, aqui se discute posse, quem tem a melhor posse. E aí a gente destaca o papel das ações possessórias, que lá no processo civil, elas seguem um procedimento especial de jurisdição contenciosa. E, quando eu estou falando de juízo petitório, eu estou tratando aqui de direitos reais, tá? Eu estou tratando, em especial, da propriedade. Então, o núcleo essencial é outro. Se discute titulação, propriedade, direito real. Então, aqui no juízo petitório, nós vamos destacar duas ações. A ação reivindicatória, tá? E a ação de emissão na posse. Ambas seguem o procedimento comum lá do CPC. Certo? E, para a gente fechar, Raquel, como se dá a aquisição da posse? Eu posso ter uma aquisição originária, que é o quê, gente? Chegar e pegar uma coisa, né? Tomar uma coisa para si. Então, eu posso pegar, né? Encontrar um objeto que nunca teve dono, ou uma coisa que foi abandonada e tomar, né? A pessoa pode tomar para si. Isso é uma forma de aquisição da posse originária, que a gente chama de apreensão. Então, a apreensão tem aí a resnulhos e a resdrelicta. Coisa que nunca teve dono e coisa que foi abandonada. Agora, uma outra forma de adquirir posse é através da tradição, certo? Então, a tradição é também uma forma de aquisição da posse, ok? E aí, é claro, a tradição, ela pode ser uma tradição real, uma tradição simbólica, uma tradição consensual. Por exemplo, a tradício breve-mano, que é a passagem da posse direta para a plena. Exemplo, quando o inquilino adquire o imóvel para si. E temos também o constituto possessório, que é a passagem da posse plena para a direta. Na verdade, o constituto possessório é uma forma de aquisição, a gente até fala que é uma aquisição ficta. Você adquire a posse de uma forma ficta, desde que você insira no instrumento negocial levado a registro a famosa cláusula constitute, tá? Então, aí são formas de aquisição da posse. Uma outra dica que eu dou para a nossa prova, de matérias que podem vir a ser cobradas. Então, aqui, dentro dos direitos reais, nós temos a propriedade, né? Proprietário é aquele que pode usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, temos aí a propriedade em sentido material. Lembra que, em relação a bens imóveis no Brasil, você só se considera proprietário se você tem o registro do seu título. Então, tem que pegar o título e levar a registro. Lembrando que esse registro, ele gera uma presunção relativa de propriedade, ele pode vir a ser desconstituído, com exceção do registro Torrens, que só se refere a imóveis rurais, porque o registro Torrens, previsto na Lei de Registros Públicos, a Lei, né, 6.015 de 73, esse registro Torrens, relacionado a imóveis rurais, ele gera uma presunção o quê? Ele gera uma presunção aí absoluta de propriedade. É o único caso no Brasil, tá? Depois, coloquei para vocês aqui a diferença entre a propriedade resolúvel e a revogável, tá? Por exemplo, a resolúvel, a gente fala da retrovenda, a propriedade fiduciária, a propriedade superficiária. Nesses dois casos, meus queridos, a propriedade resolúvel e revogável são exemplos de propriedades limitadas no tempo. Então, na propriedade resolúvel, as próprias partes inserem no instrumento negocial, tá? Uma condição resolutiva ou um termo final. Então, a gente estabelece, né, um marco quando a propriedade vai se resolver, com efeitos erga-hominis e ex-tunque, retroagindo. Já na revogável, exemplo, você doa um imóvel e, por algum motivo, você requer a revogação dessa doação. Então, na propriedade revogável, também conhecida como a de tempos, a propriedade também é limitada no tempo, mas em virtude de um evento futuro ou superveniente, previsto em lei, ela vai o quê, gente? Ser revogada, tá? Só que aí os efeitos são interpartes e o quê? Ex-tunque, dali pra frente. Nesse sentido, eu já coloquei os artigos e também o enunciado 509 da 5ª Jornada de Direito Civil, tá? Temos também, gente, a multipropriedade. É importante, né, é um tema relativamente novo. É importante dar uma lida nos dispositivos que falam sobre o condomínio multiproprietário, que, na verdade, você tem ali um imóvel, tá? E você tem várias pessoas que vão dividir períodos de uso, tá? Então, a gente divide os períodos de uso, né, as despesas, obviamente, sobre esse bem, tá? Depois, a aquisição originária da posse, que, na verdade, é a uso capião, tá? Temos também a acessão, que pode ser natural ou artificial. Então, aqui, gente, a aquisição originária, vou focar na propriedade de bens imóveis. Então, sobre a uso capião, eu deixei um esqueminha pra vocês aqui, ó, top, 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 tá? Olha aqui, requisitos pra você usucapir um bem imóvel, a propriedade, ok? Então, eu tenho requisitos essenciais, que serão exigidos em toda e qualquer modalidade de uso capião. E temos também aqui, ó, a depender da modalidade que a gente, né, invocar, nós temos também requisitos que são o quê, gente? Específicos. Então, quais são os requisitos pra que eu possa adquirir a propriedade de um bem imóvel via uso capião? Simples, nós temos posse A de uso capione, ela tem que ser, né, uma posse mansa ou pacífica, contínua ou duradoura, com ânimos domine, intenção de ter a coisa como se dono fosse, e também a coisa tem que ser hábil, a gente trabalha com a perspectiva de bens particulares, excluindo, portanto, os bens públicos, e também temos que ter o quê? O respeito ao prazo que a legislação exige e o título. Quando se fala em uso capião, a gente parte da premissa de que o sujeito ou ele vai se valer da uso capião extrajudicial, tá, administrativa, ou ele vai se valer da ação declaratória de uso capião. Então, percebam, no final, obtém-se um título, exemplo, a sentença. Então, eu tenho que pegar esse título e levar a registro no cartório de imóveis competente. Certo? Aí, volta aqui comigo. Raquel, quais são as modalidades de uso capião? Eu fiz questão de prever aqui as modalidades do Código Civil, tá? Então, temos uso capião extraordinária. Aqui, ó, os nomes e os artigos do Código Civil. Então, temos a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária, também chamada de tabular, a uso capião constitucional ou especial rural, também chamada de prolabore. Temos a uso capião constitucional ou especial urbana, individual, prevista no 1240. Lembrando que o outro nome que pode aparecer também é uso capião pró-mísero, tá? Então, não se enganem. Quando falar, né, na questão aparecer uso capião pró-mísero, é a mesma coisa que uso capião constitucional ou especial urbana, individual. Ela também pode ser chamada de pró-moradia ou pró-habitazione, certo? E aí, também recomendo a leitura da Lei 10.257, de 2001, tá? Que é o nosso famoso Estatuto da Cidade, porque ele prevê também essa modalidade de uso capião e prevê também a uso capião urbana coletiva, tá? Então, é uma legislação que também pode ser cobrada. E, por fim, a uso capião constitucional e especial urbana pró-família ou por abandono de lar ou até mesmo chamada de uso capião relâmpago, porque o prazo é muito curtinho, apenas e tão somente dois anos. Então, olha aqui. A extraordinária, ela só exige os requisitos essenciais, por isso que o prazo é maior, 15 anos. Mas o próprio artigo 1.238, no seu parágrafo único, diz que esse prazo pode cair para 10 anos se o uso capiente estabelecer lá sua moradia habitual ou realizar no local obras ou serviços de caráter produtivo. Já a uso capião ordinária, ela vai exigir os requisitos essenciais, mais justo título e boa fé. Então, aqui, ó, requisitos essenciais, justo título e boa fé, o prazo é de 10 anos. Só que o próprio artigo 1.242, no seu parágrafo único, também estabelece que esse prazo de 10 anos, ele pode cair para 5 se a pessoa adquiriu bem onerosamente, tiver registrado bem, o registro tiver sido posteriormente cancelado e o uso capiente estabeleceu lá sua moradia ou investimentos de interesse social e econômico. Preenchendo todos esses requisitos, o prazo, então, pode cair de 10 para 5 anos. Aí, entramos nas modalidades especiais. As modalidades especiais têm prazos mais, né, curtos. E aí, você tem requisitos a mais. Então, a uso capião rural, ela tem os requisitos essenciais, mas a área não pode ser superior a 50 hectares, a área rural. Lá, o sujeito tem que estabelecer a moradia mais o trabalho e temos também a figura do requisito negativo. Ele não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel nem urbano, nem rural, tá? Prazo, 5 anos. E a urbana? Urbana também são 5 anos. Tem requisito negativo também. Não posso ser proprietária de nenhum outro imóvel nem urbano, nem rural. E, além dos requisitos essenciais, a minha área não pode ser superior a 250 metros quadrados e eu tenho que demonstrar que eu exerço lá a minha moradia ou da família. Essa novidade aqui, prevista no 1240A do Código Civil, tá? Estabelece o seguinte. Se a área for uma área urbana não superior a 250 metros quadrados, é o imóvel do casal. Aqui pode ser casamento, união estável, homoafetiva, heteroafetiva. Então, é o imóvel do casal. Um deles abandonou o lar, deixando o outro na posse direta, na posse exclusiva do bem. Tá? Então, o imóvel é do casal, houve abandono de lar, o que ficou, ficou na posse exclusiva, direta, com finalidade de moradia, própria ou da família, e também não ser titular de nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural. Se eu ficar nessa posse exclusiva, durante dois anos, eu posso usucapir a outra metade que pertence ao meu conge ou companheiro. Certo? Então, essa é a perspectiva aqui da usucapião por abandono de lar, pró-família ou relâmpago. Certo? Então, aqui, esse esqueminha aqui é uma mão na roda, né, gente? Ele ajuda bastante a gente a relembrar a usucapião. E aí, o detalhe importante também, outros direitos reais que podem ser cobrados. Nós temos, né, o rol bem extenso ali do artigo 1225 do Código Civil. Eu coloquei o direito real de superfície, a servidão, sempre muito cobrada, usufruto, né, ó, caráter personalíssimo, você não pode ceder o seu direito de usufruto, somente o seu exercício, tá? Lembrando que o Brasil não admite o usufruto sucessivo, por exemplo, deixe o usufruto para João, se João não quiser ou não puder, deixe para Pedro, tá? Mas eu posso contemplar duas ou mais pessoas ao mesmo tempo com o mesmo bem em usufruto, que é o simultâneo, tá? Nós temos o direito de laje, alguns artigos importantes, porque é uma relativa novidade, tá? Gente, sobre a superfície, eu coloquei as características, né, o direito real de superfície, ele incide sobre bens imóveis, ele tem que, exige que seja feito o registro, tá? Para poder o quê? Para que haja publicidade, para que eu possa invocar o meu direito contra tudo e contra todos, e aí, características importantes, a superfície para o código civil, ela possui prazo determinado, tá? E ela vai implicar no desdobramento, quando você cede a superfície para o sujeito, e permite que ele possa fazer ali construções e plantações por um prazo determinado, esse direito pode ser instituído a título gratuito ou oneroso, e aí você tem a propriedade superficiária, que é das acessões, e tem a propriedade do solo. Então, aqui existem duas propriedades horizontais e autônomas. Eu posso, enquanto durar o meu direito de auto-superfície, ele pode ser transmitido a título intervivos ou causa mortes, e também eu posso dar a minha propriedade superficiária em garantia para os meus credores, tá? Por exemplo, eu posso dar a propriedade superficiária em hipoteca, tá? Então, aqui eu coloquei as características principais, lembrando, tanto o dono do solo como também o dono, né, o proprietário superficiário, ele pode ceder seu direito a título gratuito oneroso. Se for oneroso, tem que dar a preferência, o dono do solo, se for vender, tem que dar a preferência para o superficiário, o superficiário, se quiser ceder o seu direito oneroso, tem que dar a preferência para o dono do solo, certo? Gente, sobre servidão, a servidão, ela envolve pelo menos dois imóveis, tá? Dois imóveis pelo menos de donos diferentes. Então, ali você vai ter um imóvel que vai sofrer restrições em prol do outro, tá? Então, você tem aí o imóvel serviente, né, e o dominante. O grande X da questão na servidão é tem que ter registro, não existe servidão, né, verbal, por presunção, tem que ter o registro para garantir a oponibilidade contra tudo e contra todos. E aí, não confundir principalmente a servidão de trânsito ou de passagem com a passagem forçada, porque na servidão de trânsito, que pode inclusive ser objeto de uso capião, coloquei aqui para vocês, tá? Na servidão de trânsito, eu vou estabelecer voluntariamente com o outro esse direito real. Vamos fazer o registro, a servidão pode ser por prazo determinado ou pode ser perpétua também, tá? Mas lá na passagem forçada, que é um direito de vizinhança, o imóvel está encravado, ele não tem acesso à via pública. Então, eu vou compelir um dos meus vizinhos a me ceder a passagem, mediante indenização. Então, quando ele fala de encravamento, isso é passagem forçada, isso é direito de vizinhança. Quando ele diz, ah, eu quero trilhar um caminho mais fácil, mais cômodo, então eu vou negociar com o outro, aí isso é servidão de passagem. E tem a servidão, exige o registro no cartório de imóveis, ok? O que mais? Usufruto, coloquei as características, dentro dos direitos reais de garantia, o penhor, hipoteca e anticreze. Eu destaco muito a proibição da cláusula comissória, que veio, acabou sendo flexibilizado um pouco pelo Pacto Marciano, eu explico isso. Percebam bem, quando a gente fala de proibição da cláusula comissória, o que acontece? O bem, o credor, ignoratício, hipotecário ou anticrético, ele não pode ficar com o bem dado em garantia, se no prazo de vencimento a dívida não for paga. Ele não pode. O que ele pode é levar esse título à execução e indicar aquele bem a penhora. Então, o credor, regra geral, não pode ficar com o bem dado em garantia, se a dívida não for paga. Agora, se o próprio devedor no vencimento perceber que ele não vai conseguir pagar e quiser entregar aquele bem como forma de pagamento, aí o credor pode aceitar, certo? O que acontece? O Pacto Marciano, ficou cortado aqui os slidezinhos, mas o Pacto Marciano ele foi previsto na oitava jornada de direito civil. E o Pacto Marciano, ele diz que nos contratos paritários, ou seja, há diálogo, é possível que o credor fique com a coisa se a dívida não for paga, considerando um valor que elas vão estabelecer, um valor de mercado, um valor de avaliação. E aí, é claro, se o valor do bem for maior do que a dívida, cabe ao credor devolver o remanescente. Então, esse Pacto Marciano, previsto lá nos enunciados da oitava jornada de direito civil, flexibiliza um pouco essa cláusula, a cláusula, na verdade, a proibição do Pacto Comissório. Certo? E aí, lembrar, do penhor, hipoteca e anticrese, regra geral, penhor incide sobre bens móveis, a hipoteca sobre bens imóveis, com exceção dos navios e aeronaves, e a anticrese, ela incide sobre, na verdade, rendimentos de um bem imóvel que pertence ao devedor. Certo? Então, aqui a gente fez um resumão, tá? Sobre o que pode vir a ser cobrado de vocês sobre os direitos reais. Temos também aqui algumas ideias de responsabilidade civil. Já sei que, para imputar alguém regras de responsabilidade civil, temos que ter conduta, dano e nexo causal. Essa conduta, regra geral, ela é ilícita, mas eu também posso responder civilmente tendo praticado condutas lícitas. É isso mesmo. Então, aqui, esse triângulo, eu falo que é o tripé da responsabilidade civil. Nós vamos trabalhar com dois artigos importantes. O artigo 186, deixa eu colocar aqui um outro pincelzinho aqui. Ó, nós vamos trabalhar com o artigo 186, o artigo 187 e o artigo 927. Então, percebam, aquele que com sua conduta ilícita causa danos a outrem, viola o direito e causa dano, fica obrigado a reparar. Então, o artigo 186, ele fala sobre o ato ilícito puro, que o ato ilícito puro, ele é todo ilícito, na origem e no resultado. Só que o ato ilícito puro, do artigo 186, ele exige para a sua configuração o elemento subjetivo, qual seja, culpa ou dolo. Lembrando que a culpa tem três formas principais de exteriorização, que são o quê? Negligência, imprudência e imperícia. Tá? Então, isso é o ato ilícito puro. O abuso de direito, previsto no código, né, 187, ele é lícito na origem e ilícito no resultado. Então, a pessoa começa até bem, mas no meio do caminho, ela se desvia da finalidade. Que finalidade? Finalidade econômico-social, dos bons costumes e da boa-fé objetiva. Então, percebam que aqui, eu nem quero saber se houve culpa ou dolo. Por quê? para a configuração do abuso de direito, não se analisa o elemento subjetivo, culpa ou dolo. Então, o enunciado 37, da primeira jornada de direito civil, diz que para a apuração do abuso de direito, a gente se apega no critério objetivo finalístico. Então, independe de culpa ou dolo, mas a gente tem que analisar a questão do desvio da finalidade econômico-social ou dos bons costumes ou da boa-fé objetiva. Certo? Raquel, agora você falou que a gente pode também responder mesmo tendo praticado uma conduta lícita. Sim, o foco é o artigo 188. Por que isso? Porque o artigo 188 diz que quando você age em legítima defesa ou estado de necessidade, toda vez que você agindo em legítima defesa ou estado de necessidade, você atingiu uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com a história, você vai ter que responder civilmente, mesmo a sua conduta sendo lícita, mas você tem o direito de regresso contra quem causou a situação de risco ou quem praticou o ato que antecedeu a legítima defesa. Então, fiquem de olho no 188, 929 e 930. Eu também posso responder civilmente, mesmo tendo praticado condutas lícitas toda vez que envolve um terceiro, tá? O que mais? Lembra, tem que ter conduta, dano e nexo causal. É claro que aqui a gente tem vários danos, né? Dano material, dano moral, dano estético, todos eles independentes, posso pedir em virtude de um mesmo evento, todos eles, dano material, dano moral, Dano estético, nós temos hoje danos sociais, nós temos danos coletivos, Danos morais, inclusive, coletivos. Lembra que também pessoa jurídica pode sofrer dano moral, certo? Então, aqui é importante essas características, dá uma olhada também na teoria da perda de uma chance, tá? Então, isso faz parte aqui do conceito, do contexto da responsabilidade civil. Mas lembra, se faltar qualquer um desses três elementos, então aqui, conduta, dano, nexo causal, faltou qualquer um deles, não tem como imputar as regras de responsabilidade civil. Então, fiquem de olho nas situações que podem quebrar o nexo causal. Então, nós temos o fato exclusivo da vítima, se for concorrente, ah, se for culpa concorrente, por exemplo, aí você não quebra o nexo causal, você na verdade mitiga o nexo, e aí, se tiver culpa concorrente, isso vai interferir no quanto indenizatório. Haverá uma redução no valor da indenização, certo? Além disso, o que nós temos aqui? Fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou de força maior e também a cláusula de não indenizar, que ela, né, tem uma incidência muito pequena, tá, no ordenamento jurídico brasileiro. Essa cláusula de não indenizar, ela pode acontecer, por exemplo, na parte de evicção, é possível que as partes, ao celebrarem o contrato, coloquem que não haverá indenização em caso de evicção, ou que no contrato de locação, o dono do imóvel diga para o inquilino que ele não vai indenizar as benfeitorias, tá, então, essas são cláusulas de não indenizar ou de irresponsabilidade, mas elas só são permitidas no ordenamento jurídico brasileiro em situações bem restritas, tá, uma coisa também importante, lembra que no contexto de caso fortuito ou força maior, o ordenamento jurídico brasileiro entende que o que realmente exclui a responsabilidade é o fortuito externo, que se equipara à força maior, o fortuito interno por ter ligação com a atividade fim que se desenvolve, né, com o material humano, com o maquinário, então, o fortuito interno, ele não exclui a responsabilidade civil, certinho? Então, sobre a indenização, lembrar que a indenização mede-se pela extensão, tá, gente, do dano, não é da culpa, e que se busca, na medida do possível, obter a reparação integral, tá, é claro, em alguns momentos, em algumas situações, haverá uma redução no valor da indenização, o que a gente chama de redução equitativa, o próprio artigo 944 diz o seguinte, quando houver uma desproporção muito grande entre o grau da sua culpa e o tamanho do dano que você provocou, o juiz pode fazer uma redução equitativa do valor da indenização, tá, da mesma forma, quando se trata da responsabilidade civil do incapaz, que é um artigo sempre cobrado, 928, às vezes, eu não consigo atingir o patrimônio dos responsáveis, dos pais, então eu vou para o patrimônio do incapaz, mas eu só posso ir até onde eu não lhe prive do necessário para ter uma vida com dignidade, então, nessas situações, o juiz, ele pode fazer uma redução equitativa do valor da indenização, certo? Lembra que eu falei aqui também nesse contexto da teoria da perda da chance, que o sujeito, ele pratica uma conduta ilícita que impede você de obter uma situação melhor, então você tem uma chance séria, uma chance real de obter um determinado resultado que você não conseguiu por causa da conduta do ofensor, então na teoria da perda de uma chance, você quer ser indenizado pela chance que você perdeu, não é uma forma de você obter o resultado final, porque a gente trabalha com o regime aqui de probabilidade, tá, então o caso enigmático no Brasil, o caso envolvendo o show do milhão, certo? Foi parar lá no STJ. Aí, vamos evoluindo um pouco mais, eu coloquei aqui esse artigo 928, que fala sobre a responsabilidade civil do incapaz, então lembra que o código civil, ele diz o seguinte, quando se trata de incapaz, de menores de idade, quem responde na linha de frente são os pais, isso está no artigo 932, então quem responde são os pais, mas se os pais não tiverem obrigação ou não tiverem condições, eu posso atingir o patrimônio de quem? Do incapaz. Só que então, a responsabilidade do incapaz, ela é o quê? Ela é subsidiária. Primeiro eu vou no patrimônio dos pais, se não tiver obrigação ou não tiver condições, aí sim eu atinjo o patrimônio do incapaz, tá, então sempre muito cobrado o artigo 928, e eu até coloquei uma reportagem que passou, finalzinho do ano passado, menina de 3 anos risca 10 carros novos em concessionária da Audi, o caso aconteceu na China, o pai foi processado e terá que pagar mais de 40 mil a revenda após acordo no tribunal. Então é claro, aqui foi só para a gente simular, tá, mas então na linha de frente quem responde? Os pais, se os pais, solidariamente, pai e mãe, né, se não tiverem obrigação ou não tiverem condições, então aí eu vou para o patrimônio de quem? Do incapaz, certo? Então artigo 928, na cabeça, responsabilidade subsidiária, aqui o resumão da responsabilidade civil, então, ó, quanto à existência ou não de relação jurídica pré-existente, nós temos responsabilidade contratual, responsabilidade extra-contratual ou aquiliana, tá, prevista no artigo 186, quanto ao elemento subjetivo, a minha responsabilidade pode ser subjetiva, aqui eu vou ter que demonstrar que o sujeito agiu com culpa ou com dolo, ela pode ser uma responsabilidade civil subjetiva com culpa presumida, nesse caso aqui, aí existe uma inversão do ônus da prova, tá, quem vai ter que provar que nesse desincumbir do ônus é o ofensor, porque a culpa já se presume, e aqueles casos em que a pessoa responde independentemente de culpa ou dolo, então nesses casos a responsabilidade é objetiva, tá, o foco aqui é o que? A responsabilidade é objetiva quando a lei determina ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo sujeito expõe os demais a uma situação de risco, que é o que a gente chama de, né, teoria do risco, aí você tem a teoria do risco, proveito, a teoria do risco da atividade, a teoria do risco administrativo, que justifica a responsabilidade objetiva do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, e temos também a teoria do risco integral, que se aplica em questões nucleares, ambientais, e também em crimes de guerra, né, e questões envolvendo terrorismo, tá, aí nesse caso, quando a gente fala em risco integral, que são situações excepcionalíssimas, não é possível invocar nenhuma excludente, nas demais, é possível invocar aquelas excludentes que eu mencionei agora há pouco, tá, coloquei alguns artigos, gente, quanto ao agente a quem se imputa a responsabilidade, eu tenho a responsabilidade direta, a que se faz, a que se paga, então, eu causo dano, eu respondo com o meu patrimônio, e tem situações em que um sujeito causa o dano, e outro é chamado a responsabilização, fala-se em responsabilidade civil indireta, que pode ser por fato de outrem, pelo fato do animal, e pelo fato da coisa, nessas três hipóteses, além de ser uma responsabilidade indireta, ela também é objetiva, responderão independentemente de culpa ou dolo, o artigo 932, ele diz que os pais respondem pelos filhos enquanto incapazes, menores, que estiverem sob sua autoridade, sob sua companhia, o tutor e o curador pelo tutelado e curatelado, também aqui, gente, os empregadores pelos seus empregados, quando estiverem no exercício, né, da função, ou em razão dela, os donos de hóspedes, né, pelos seus, pelas pessoas que estão hospedadas, né, e aí ele também fala que aqueles que participam gratuitamente do produto de crime, lembrando, há direito de regresso? No caso, gente, envolvendo tutor, curador, empregador, tem, agora no caso, envolvendo os pais que respondem pelos filhos incapazes ou menores, não há direito de regresso, tá? Depois, responsabilidade pelo fato do animal, quem responde, né, é o dono do bem, né, o dono ou detentor do animal, e no caso da coisa, a gente coloca aqui coisas caídas e arremessadas, tá, de prédios em locais indevidos, e também, aqui a gente fala prédios em ruínas, então, os pedaços do prédio estão esfarelando, e aí causa danos alguém, quem responde? É o titular, é o dono do imóvel, então, aí são prédios em ruínas cuja necessidade de reparos seja manifesta. Agora, se eu estou num imóvel, e aí cai um jarro de flor, né, cai alguma coisa da janela, ou é arremessado, que a gente fala que é a responsabilidade civil por defenestramento, então, nesse caso de coisas arremessadas, quem responde é o habitante do imóvel, tá? Então, percebam, aqui tem os artigos, esse enunciado também, sempre muito cobrado, dizendo, o que acontece quando, né, cai um objeto, machuca alguém, e eu não sei precisar de qual unidade caiu, então, nesse caso, a responsabilidade aí, é do condomínio, a teoria da causalidade alternativa, certo? Enunciado 557 da Sexta JDC. Vamos evoluindo, a gente tem pouco tempo, né, de direito das famílias, eu coloquei aqui pontos que merecem leitura, né, regime de bens, nós vamos fazer um esqueminha, tá, mas aqui, união estável, lembrar que a união estável, é, ela pode ser entre, né, dois homens, duas mulheres, homem e mulher, mas é uma união pública, contínua e duradoura, com ânimos, né, maritales, com o objetivo de construir família, se o casal não diz nada, o regime que eu vou aplicar na união estável, é o da comunhão parcial de bens, tá, depois, alimentos, tema que sempre muito cobrado, gente, alimentos, pode envolver alimentos na relação pai e filho, pode envolver na relação conje e companheiro, tá, lembrando que na relação conje e companheiro, a regra hoje, na atualidade, é você fixar alimentos transitórios ou resolúveis, por um período, até que aquele conje que precisa dos alimentos, possa se reestabelecer economicamente, então a ideia dos alimentos vitalícios, hoje, ela é obsoleta, ela é uma exceção, é residual, a ideia, então, entre conje e companheiros, é fixar alimentos com prazos pré-determinados, para que o sujeito possa o que, gente, né, ser inserido ou reinserido no mercado de trabalho, então eu coloquei aqui, tudo que é possível cair a respeito de alimentos, nós temos aqui a parte do código civil, tá, que fala também, não só de conje e companheiro, mas também da questão do parentesco, que pode alcançar até os colaterais de segundo grau, tá, depois, a lei de alimentos, lei 5478 de 68, a lei de alimentos gravídicos, 11.804, e algumas súmulas, a súmula 358, que fala sobre a exoneração de alimentos, que não é automática, então ela exige um procedimento com contraditório, e duas súmulas relativamente novas, que falam sobre obrigação alimentar avoenga, dos avós, que ela é complementar e também é subsidiária, então, quem está na linha de frente são os pais, somente quando eles não têm condições mesmo, não podem, é que eu vou atingir o patrimônio dos avós, a obrigação alimentar avoenga, e também a possibilidade hoje, reconhecida do Ministério Público, a ajuizar a ação de alimentos, em prol de criança ou adolescente, mesmo que no local haja defensoria, e também mesmo que esses menores, estejam sobre a autoridade dos pais, tá, guarda compartilhada, a gente sabe que a regra hoje no sistema é a guarda compartilhada, então, os pais compartilham os períodos, a custódia física do filho, períodos de convivência, e a tomada de decisões, tá, e ela só vai ser unilateral, quando realmente isso se mostrar, isso atender ao melhor e maior interesse da criança ou adolescente, tá, então, aqui alguns artigos interessantes de serem lidos sobre guarda compartilhada, a questão da filiação, a possibilidade hoje da multiparentalidade, então, é possível que no registro você tenha o nome de mais de um pai, mais de uma mãe, com todas as consequências jurídicas, tá, inclusive alimentos, inclusive sucessões, então, a questão do vínculo biológico e do vínculo sócio-afetivo, a possibilidade de você inserir o nome da mãe ou do pai sócio-afetivo no registro, sem ter que ter uma ação judicial para isso, só indo até o cartório, tá, então, essa dejudicialização, e aí, é importante dar uma lida nesses dois provimentos, o 63 e o 83 do CNJ, por quê? Se a criança tem de 12 anos para cima, é possível fazer esse reconhecimento da paternidade ou maternidade sócio-afetiva no próprio cartório, se a criança, né, no caso, de 12 anos para cima, tudo bem, menos de 12 anos, continua sendo um procedimento judicial, tá, a questão do poder familiar, eu chamo a atenção, por quê? O Código fala sobre o poder familiar, sobre a suspensão do poder familiar, sobre a extinção e sobre a destituição, quando é que o sujeito é destituído, é punido mesmo, em relação ao poder familiar? Aí, eu destaquei o artigo 1638, porque ele foi alterado, inclusive dizendo que o pai, ele perde sim, ele pode perder sim o poder familiar, quando ele pratica, por exemplo, violência contra o outro guardião, então, caso envolvendo feminicídio, homicídio, então, confiram o artigo 1638, porque ele recebeu uma nova redação, e isso já foi cobrado, tá, o que mais? Tutela e curatela, lembrar que, né, houve alterações significativas, em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos a possibilidade da curatela compartilhada, então, mais de uma pessoa exercer a curatela, e tem também a possibilidade da pessoa contar com a ajuda de apoiadores, então, aqui não se fala em curatela, em interdição, mas em apoio, que é a nossa famosa TDA, Tomada de Decisão Apoiada, então, né, previsão aí do 1783, a devemos dar uma atenção especial aí, além disso, eu coloquei para vocês aqui um esquema, tranquilo, gente, de regime de bens, tá, o que eu destaco com vocês, é, eles cobram muito sobre o regime da comunhão parcial de bens, na comunhão parcial de bens, lembra, eu vou comunicar os bens adquiridos durante a sociedade conjugal, não entra bem doado, bem herdado, aqueles que subrogaram, aquilo que eu tinha antes de me casar, que são os bens particulares, tá, a minha remuneração, meu salário, meus objetos de uso pessoal, isso não entra, não comunica, mas mesmo que eu tenha um bem particular, se durante o casamento, eu fiz nesse bens, benfeitorias, acessões, isso comunica, mesmo que o bem seja só meu, se durante o casamento, eu fiz benfeitorias, promovi acessões, se tem frutos desses bens, isso se comunica, tá, lembra que também se comunica, bens adquiridos a título eventual, como uma, uma loteria, né, um bingo da igreja, seja um big brother da vida, se esses bens adquiridos, a título eventual, eles também se comunicam, tá, e o FGTS, que é uma novidade jurisprudencial, certinho? Então, aqui, gente, eu coloquei de um lado os regimes, tá, e aqui as principais características, na comunhão parcial de bens, os artigos que colocam o que se comunica e o que não se comunica, os mais importantes, dispensa pacto antinupcial e exige outorga ou vênia conjugal, prevista lá no artigo 1647, tá, os demais, ó, comunhão universal de bens, quase tudo nosso, por quê? Na comunhão universal de bens, alguns bens também são excluídos, tá, como os bens de uso, a remuneração, bens de uso pessoal, profissional, tá, os bens que são doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, também não entra, e detalhe, na comunhão universal, eu preciso fazer pacto e exijo outorga ou vênia conjugal, tá, o que não vai exigir o pacto, tá, é a separação obrigatória de bens, tá, que é prevista no artigo 1641, separação obrigatória ou legal de bens, lembra, na separação obrigatória de bens, nós temos três hipóteses, pessoas que casaram com mais de 70 anos, pessoas que casaram com inobservância das causas suspensivas do artigo 1523, e pessoas que precisam de autorização judicial para casar, então nesses casos, ela vai se casar no regime da separação obrigatória de bens, participação final nos aquestos, durante o casamento, é como se a gente vivesse uma separação convencional de bens, mas no momento da partilha do divócio, a gente aplica as regras da comunhão parcial de bens, de maneira que eu posso participar dos lucros do outro, desde que eu prove o meu esforço comum, tá, é um regime um pouco contábil, tá, ele exige também pacto antinupcial, ou outorga auxória, né, ou outorga marital, só pode haver a dispensa, eu já ouvi falar que é o que na participação final nos aquestos, cada um pode vender os seus bens sem autorização do outro, pode, se isso estiver previsto no pacto antinupcial, então eu coloquei aqui, durante a sociedade conjugal, vive-se verdadeira separação convencional de bens, mas no momento da partilha, aplica-se a comunhão parcial de bens, com necessidade de você provar o esforço comum, exige pacto antinupcial, e exige outorga ou vênia conjugal, salvo dispensa expressa no pacto, certo, dessas duas separações, sempre muito emblemáticas, lembrar o detalhe, separação obrigatória de bens é uma imposição na lei, mas esse regime é mitigado pela súmula 377 do Supremo, porque essa súmula diz que os bens adquiridos, onerosamente, durante o casamento, são partilháveis, então é como se fosse uma comunhão parcial, só que aí o STJ entende que nesse caso, eu só posso aplicar a súmula 377 do Supremo, se houver a prova do esforço comum, então casamos na separação obrigatória, houve aquisição de patrimônio durante o casamento, eu só tenho como participar disso, se eu provar o meu esforço, e a separação convencional ou absoluta de bens, que parte da autonomia privada, e a regra é, cada um no seu quadrado, vou fazer o pacto antinupcial, então aqui, aqui, corrija aqui para mim, gente, separação convencional, exige, tira isso aqui para mim, vou até usar o pretinho aqui básico, isso aqui, os regimes que não precisam de pacto, é esse aqui, não exige pacto antinupcial, mas exige outorgo ou vênia conjugal, separação obrigatória, e comunhão parcial de bens, não precisa de pacto, agora, na separação convencional, aqui exige pacto sim, mas não exige, tá, mas não exige a outorga ou a vênia conjugal, certo, corrijam aí para mim no materialzinho de vocês, certinho até aqui, então, essas são as informações principais, sobre o regime, ok, regime de bens, sempre muito cobrado, e aí, eu coloquei também alguns pontos importantes, sobre o direito das sucessões, aqui, né gente, basicamente, princípio da Cezine, artigo 1784, pessoas excluídas da sucessão, seja por falta de legitimação, que são esses artigos aqui, envolvendo sucessão testamentária, tá, e o indigno e o deserdado, coloquei algumas observações aqui, daqui a pouco, tá, sobre isso, petição de herança, né, que é prescritível sim, prazo de 10 anos, sessão de direitos hereditários, aceitação e renúncia da herança, sucessão legítima versus testamentária, herdeiros necessários, quem são eles? Descendentes, ascendentes e cônjuge, tá, Raquel, mas e o que eu faço com os colaterais? Os colaterais são herdeiros facultativos, que podem sim ser excluídos, bastando não contemplá-los no testamento, se eu não tenho nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, eu posso deixar meu patrimônio inteiro para quem eu quiser, mesmo tendo irmão, tendo primo, tendo sobrinho, tá, porque eles são herdeiros facultativos, então eu posso excluí-los, bastando pra isso não contemplá-los no meu testamento, tá, depois, direito de representação, aqui, eu vou focar num ponto que mais cai, aqui são as observações, né, bem pontuais, excluídos da sucessão, lembrar da indignidade e da deserdação, que são punições, são penas, que não podem passar da pessoa, o que, gente, não pode passar da pessoa e do condenado, tá, então na indignidade, qualquer herdeiro pode ser excluído, por ter praticado uma conduta antes ou depois da abertura da sucessão, porque pode ser contra o autoderança, pode ser contra parente, tá, essas condutas estão previstas aí do 1814 até o 1818, tá, e aí, percebam, eu pratiquei a conduta, o cara morreu, como é que eu vou ser excluída? é preciso que os interessados entrem com uma ação declaratória de indignidade, tá, essa ação, ela tem um prazo aí decadencial de quatro anos a contar, né, da abertura da sucessão, certo, se ninguém entrar nesse período, então o que, a gente não vai produzir os efeitos, mas lembra, se você tem um filho que é indigno, mas ele também tem filhos, o neto pode receber no lugar dele por representação, porque a pena não pode passar da pessoa do condenado, tá, isso aqui é indignidade, e deserdação, deserdação já é estudada dentro da sucessão testamentária, é uma forma de você excluir da legítima, inclusive, os herdeiros necessários, então a deserdação, ela visa a exclusão somente de herdeiros necessários, por ter praticado uma conduta antes da abertura da sucessão, então imagina, a pessoa tentou me matar, a pessoa tentou me matar, eu vou fazer um testamento, dizendo isso, que ela tentou me matar, e excluindo ela da legítima, inclusive, então aqui você tem a manifestação expressa e motivada do autor da herança, mas não basta ele colocar isso no testamento não, é preciso que após a abertura da sucessão, que se dá com a morte do sujeito, os interessados promovam uma ação, confirmatória da deserdação, ou uma ação de ratificação, que é há quatro anos a contar o quê? Da abertura do testamento, segundo o nosso código, certo? Então, ambas vão ter o quê, gente? Ambas têm a previsão de uma ação judicial, certo? Mas aí, lembrando, Raquel, é possível fugir um pouco das hipóteses, que estão previstas lá no artigo 1814, 1815, que ele fala de homicídio, tentado ou consumado, o doloso, ou até mesmo quando você impede a pessoa de manifestar sua última vontade, ou quando você também, aqueles casos em que você pratica crimes ofensivos contra a honra, tá? Então, é possível sair um pouco daquelas hipóteses? O STJ entende que sim, pelo princípio da tipicidade finalística. Então, ele entende que é possível contemplar outras hipóteses, que não estejam ali expressamente previstas para a indignidade, certo? Mas isso é jurisprudência. Então, falamos um pouquinho de indignos e deserdados, e aí, com certeza, cai demais, o quê, gente? A análise do artigo 1829 do Código Civil. Lembrando, esse 1829, ele cabe tanto para o cônjuge, como para o companheiro sobrevivente. Por quê? Porque o artigo 1790 do Código Civil, foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, onde, eu até fiz aqui a observação, vai para os filhos, exemplo, em concorrência com o cônjuge sobrevivente ou companheiro. Então, tudo que eu falo em relação ao cônjuge, vale para o companheiro também. Então, aqui, a regrinha de ouro é, aqui, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Então, como é que a gente vai fazer? O sujeito não deixou testamento. Então, vamos fazer a divisão da herança. No caso concreto, ele vai dizer, fulano, era casado, morreu, tinha filho, o que ele adquiriu. Então, aqui, gente, o artigo 1829, ele fala sobre a ordem de vocação hereditária. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Primeiro, vai para os descendentes, filhos, netos, mas em concorrência sucessória com o cônjuge ou companheiro. Raquel, quando é que existirá a concorrência? Quando? É preciso que eles estejam morando juntos, eles ainda estavam juntos na época do óbito, da abertura da sucessão. Por quê? Porque o artigo 1830 diz o seguinte, olha, se o cônjuge estiver separado judicialmente, ou separado de fato há mais de dois anos, não entra. A menos que ele prove que ele estava separado de fato sem sua culpa. Tudo bem? Então eu tenho que saber, estavam juntos ainda? Estavam. Nesse caso, só vai existir concorrência dependendo do regime. Quando é que o cônjuge concorre com os filhos, com os descendentes? Então aqui depende do regime de bens adotado. Aqui ele diz, concorre aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente ou companheiro, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal. Então na comunhão universal não comunica, na separação obrigatória de bens também não comunica, e no regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então quais são os regimes que concorrem? Concorre no regime da participação final nos aquestos, concorre no regime da separação, o quê gente? Aqui ele excluiu a separação obrigatória. Então na separação convencional concorre e na comunhão parcial com bens particulares, apenas em cima desses bens particulares, tá? Aqui nós temos uma regrinha de ouro. Toda vez que você lembrar do 1829.1, você vai pensar assim, quem herda não meia e quem meia não herda. Que isso é essa regrinha que eu coloquei aqui, ó. Quem recebe meia ação não herda e quem herda não recebe meia ação. E isso só vale para o 1829.1. Raquel, se eu estiver concorrendo com filhos apenas comuns, eu recebo em partes iguais, mas eu tenho a reserva de um quarto. Se eu estou concorrendo apenas com descendentes comuns, eu tenho que reservar um quarto para mim. Agora, se tem filho só dele, do alto de herança, ou filiação híbrida, que a gente fala, filhos só dele, filhos nossos, então o cônjuge recebe partes iguais na herança. Então a regrinha é ou partes iguais ou um quarto. Então, olha o que eu coloquei aqui para vocês. Vamos utilizar esse tempo para a gente fazer pelo menos um exemplo. Imagina o seguinte, o X, ele casou-se com Y, só que o X, ele tinha essa casa, um, e ele tinha também o apartamento, um, antes de se casar com Y. Casou com Y, eles tiveram três filhos, filho 1, filho 2 e filho 3. Certo? O que acontece? Imagina que esse filho aqui, esse F1 aqui, ele é pré-morto. Ok? Ele é pré-morto. Mas ele também já tinha um filho, que é o neto 1. Então, eles estavam casados. Durante o casamento, eles adquiriram a casa 2 e uma chácara. Estavam juntos, tudo bem. Chácara. E aí o que acontece, gente? Ele veio a falecer, o X. Como vai ficar essa divisão? Eles eram casados na comunhão parcial de bens. Apenas para que vocês entendam. Comunhão parcial de bens. Como aqui você tem descendentes, você já se situou. Você está onde? No 1829, 1. Raquel, aqui o regime diz o seguinte. Se for na comunhão parcial de bens, e houver bens particulares, haverá concorrência do cônjuge, em cima dos particulares. Porque onde eu meiar, eu não herdo. Então, imagina o seguinte. Olha que interessante. Você vai pegar isso aqui, desse ponto, que está dentro desse retângulo, você vai tirar 50% é a meação de quem? De Y. Meação. Os outros 50% é herança. só que a herança só vai nesse pedaço aqui para os filhos. Na verdade, aqui, esse sobe para receber no lugar, de F1, para o representação. Então, aqui, vai para N1, vai para F2 e para F3. Cada um vai receber o quê, gente? Um terço desse 50% aqui. Porque onde eu meio, eu não herdo. Agora, e em relação aos bens particulares? Nesse ponto aqui, virou herança também, só que aqui, essa herança vai para N1, F2, F3 e para Y. Que aqui, ele está recebendo, realmente, um quarto. Ok? Então, eu vou dividir por um quarto, porque tem quatro pessoas. Então, ainda respeito a regra. Então, lembra, onde eu meio, eu não herdo. onde eu não meio, eu herdo. Então, isso aqui é o esquema perfeito envolvendo comunhão parcial de bens com bens particulares. Bens particulares. Então, tomem bastante cuidado quando a prova, ela trouxer uma situação envolvendo, tá? Descendentes mais o cônjuge. Porque você tem que fazer toda essa análise. Saber se estavam juntos na época da abertura da sucessão. Saber qual que é o regime do casamento. Separar a ameação de herança. E depois o que, gente? Ver na parte de concorrência se os filhos são filhos todos comuns, se são filhos só do falecido, se tem uma mistura de filhos do falecido e filhos comuns. Tudo isso vai interferir na análise do 1829-1. Ok? Vamos lá, meus queridos. Então, o que vai dar mais trabalho pra gente é o 1829-1. Agora, Raquel, ele não deixou descendentes. Então, percebam, no inciso primeiro, interfere, né, o regime de bens interfere na concorrência sucessória. E aí, eu lembrar de separar a minha ação de herança. No inciso 2, eu tô falando de ascendentes, pais, avós, e aí, nesse caso, não interessa o regime, tá? Então, aqui, ó, ele, o inciso 2, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Então, nesse caso, o regime de bens não interfere. Se o cônjuge ou companheiro sobrevivente tá concorrendo com o pai e com a mãe, ele vai receber um terço. Então, cada um recebe um terço. Se eu, que sou a viúva, estou concorrendo com o pai ou a mãe, ou ascendente de segundo grau em diante, eu recebo metade, e a outra metade, eu divido pelas linhas. Linha paterna, linha materna. Vamos fazer um exemplo rapidão aqui? Então, uso de novo aquele espaço dos esquemas. Aqui é fazer a análise do inciso 2, tá? Olha o que eu tenho aqui pra vocês. O x era casado com o y, tá? E aí, aqui, ó, imagina, o x deixou o pai, vou colocar um pzinho aqui, deixou pai e mãe vivos. E aí, o que acontece? Ele tinha uma casa antes, e durante o casamento, ele tem a casa 2. Só isso. Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial. Então, nesse caso, como é que fica? Primeiro, ele faleceu, essa casa aqui, nós temos que ter a meação, 50% vai pra y, e aí, os outros 50%, tá? da casa, vai ser herança. Assim como essa casa aqui também é herança. Então, como eu tô concorrendo com pai e mãe, nesse caso aqui, eu recebo quanto? Eu recebo um terço. Então, aqui, ó, um terço pro pai, mãe, e pra viúva, y. Aqui também, um terço. Ela vai receber, ela vai concorrer. Aqui não tem aquela regrinha de quem herda não meia, quem meia ou não herda, que a gente já tá no inciso 2. Então, aqui um terço, pro pai, pra mãe, e pra y. Agora, se o esquema fosse x e y, ele não tem nem o pai, nem a mãe vivos, mas ele tem os dois avós maternos, e um avô só. Aqui, ó, era o pai, aqui a mãe, ele tem dois avós maternos, e um avô paterno. E aí, vamos colocar aqui, durante o casamento, eles adquiriram só essa casa, não tinha nada antes, comunhão parcial de bens. Nesse caso aqui, 50% da casa, já vai pra y, a título de meação, e os outros 50% é herança. Só que aqui lembra, se eu tiver concorrendo com pai ou mãe, ou ascendente, de segundo grau em diante, eu recebo metade. Então, desse 50%, 25% vai pra y, e os outros 25%, o que a gente vai fazer? Raquel, quando eu falo de ascendente, de segundo grau em diante, eu vou dividir por linhas, linha materna, e linha paterna. Então, eu vou dar aqui, 12,5% pra esse lado, e 12,5% pra esse lado. Então, o meu avô paterno recebe 12,5%, aqui ó, dos 25%, e esse lado materno aqui, eu vou dividir 12,5% pra esses dois. Lembra, do ascendente, de segundo grau em diante, eu não divido pela quantidade de cabeças, eu divido por linhas, linha materna, linha paterna. Então, aqui ó, quando ele falar de ascendentes, não interfere o regime, separa a minha ação, o resto é herança. Se eu concorro com pai e mãe, nesse caso, eu recebo o que, gente? Um terço. Se foi pai ou mãe, ou ascendente de segundo grau em diante, eu recebo metade, e a outra metade, você vai dividir, ou pro pai que sobrou, né, ou o que, gente? Pro pai ou mãe, né, ou pros ascendentes de segundo grau em diante. Tranquilo. Aí, se não tem nem descendente, nem ascendente, fica tudo pro conge ou companheiro, isso aí é bem simples, e tem o caso envolvendo os colaterais. Os colaterais é o seguinte, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, se você não tem nem ascendente, nem descendente, nem cônjuge, vai pros irmãos. Se não tem irmãos, vai pro sobrinho primeiro. Se não tem sobrinho, vai pro tio. Se não tiver tio, vai pro primo. E aí, para nos primos. Tá? O que que eu tenho que alertar vocês? É a sucessão envolvendo, te envolvendo irmãos e sobrinhos. Porque você precisa saber se o irmão, ele é o pai de pai e mãe, que eu chamo de germano ou bilateral, e se ele é irmão apenas unilateral. Porque isso interfere, tá? Então, imagina o seguinte, Raquel, o Y deixou casa, deixou carro, deixou chácara, mas ele não tinha, né, cem descendentes, não tinha descendentes, sem ascendentes, sem cônjuge, ou companheiro, ele só tinha três irmãos. Irmão um, irmão dois, e irmão três. Certo? Primeira coisa, imagina que esse irmão foi declarado indigno, mas ele tinha filho, que é o sobrinho um, e aí a pena não pode passar da pessoa do condenado. Direito de representação, ele existe na linha, tá? Na linha reta, sempre descendente, ou na linha colateral, apenas para beneficiar os sobrinhos, ou seja, os filhos dos irmãos. Muito bem, nesse caso aqui, esse patrimônio, imagina, ele foi avaliado em 300 mil, tudo. Todos eles são irmãos bilaterais, par de pai e mãe. Então o que, gente? Cada um vai receber cem. Cem aqui, cem aqui, cem aqui, quem vai receber no caso é o sobrinho, só que ele vai receber o que, gente? Ele vai receber por estirpe ou por representação. Os outros recebem por direito próprio ou por cabeça. Ok, até aqui. Raquel, vamos tumultuar. Não tem mais esse indigno, esquece agora o indigno. E vamos colocar aqui que dois irmãos são bilaterais e esse é por parte só de mãe. Aquele que for bilateral, ele recebe a mais. O unilateral recebe metade do que compete ao bi. Então aqui você tem x, aqui é bilateral 2x. Então eu sempre digo, quando envolver irmão ou sobrinho, atente se for enunciado para ver se ele fala de irmãos germanos, unilaterais, tá? Porque o bilateral ou germano, ele recebe a mais do que o unilateral. Então nesse caso aqui, como é que faria a nossa matemática? 2x mais x, 3. Aqui a gente tem 5x, né? 5x é igual a 300. x é igual a 300 dividido por 5. x é igual a 60. Não é isso? Então, 6 vezes 5, 30. Aqui, ó. Esse aqui recebe 120. Esse aqui recebe 120. E esse aqui recebe 60. Então, é preciso saber, percebam, aqui eu estou tratando da sucessão de colaterais. Não tem ninguém nas categorias anteriores. Então, quando ele fala de irmão ou de sobrinho, atentem-se para a regra do 2x para x. Germano unilateral. Certo? Agora, no que diz respeito a tio e sobrinho, é tudo partes iguais. ok? Então, se tem irmão, vai para os irmãos. Raquel, se não tivesse nenhum irmão, se não tivesse nenhum irmão, a gente ia procurar os sobrinhos primeiro. Não tendo sobrinho, aí sim eu procuro os tios para só então depois os primos. Ok? Então, fiquem muito atentos a isso. Vamos agora aqui só fechar, que a gente passou até um pouquinho do nosso tempo. Olha lá, gente. O esquema é, primeiro, descendentes em concorrência com conje, a depender do regime, e aqui quem meia não herda, quem herda não meia, tá? Depois, não tendo descendentes, ascendentes em concorrência, aqui não interessa o regime, aqui o conje ou ele recebe um terço ou ele recebe metade, tá? Depois, ao conje sobrevivente ou companheiro 100%, se não tem nenhuma das categorias anteriores, então a gente vai o quê, gente? Para os colaterais até o quarto grau. Nessa ordem, irmãos primeiro, sobrinhos, tios e primos. Quando se falar de irmão e sobrinho, aqui, ó, lembrar da diferença dos germanos e unilaterais, a regrinha do 2X para o X, certo? Gente, é um dispositivo que a gente tem que tentar o quê, gente? Tem que tentar ser o mais objetivo possível, porque eu tenho que ter isso em mente, essa estrutura, porque lá ele vai cobrar uma questão contextualizada. Então, eu preciso saber primeiro qual é desses andares que eu estou para poder aplicar as regrinhas específicas, tá? Isso aqui é super comum de cair dentro da análise da sucessão, o quê? Sucessão legítima. Ok, meus amores? Eu sei que foi bastante rápido, né? Mas isso aqui é apenas, gente, uma provinha para vocês do que vem por aí, né? No CPOAB, tá? Então, fiquem com Deus, bons estudos, excelente prova, deixo também para vocês o meu canal de comunicação lá do Instagram, Direito para Desesperado. Espero que tenha sido útil para vocês esses esqueminhas. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau.